Rodrigo Salles, gravações Abre teu coração Meus pensamentos só me faz lembrar você Já tentei, já fiz e tudo pra te esquecer Mas a cada hora o telefone toca Com uma mensagem não me deixe agora Prefiro apagar porque eu não quero mais sofrer e chorar Ela faz de tudo só pra me ganhar Não posso me entregar, ela só quer me usar Cansei, não quero mais, eu quero alguém que aprenda a me amar Desse jeito assim pra mim não tem mais volta Tudo que eu tenho pra te dizer agora Eu sou o cara que mais te amou e você jogou fora A rocha A rocha A rocha Mas tá difícil aceitar Eu te perdi Estou sofrendo Estou sofrendo e isso vai Me enlouquecer Mandei uma mensagem dizendo pra ela Apesar de tudo você me completa Não posso te deixar porque eu estou vivendo Só por te amar Foi a saudade que me fez eu te ligar Pra te dizer que eu quero me entregar Estou contando as horas Estou contando as horas eu preciso te encontrar Pra te falar que eu sou feliz só com você Vamos de uma vez logo se entender Você também está sofrendo a mesma dor Então volta pra mim o que passou Passou Pra te falar que eu sou feliz só com você Vamos de uma vez logo se entender Você também está sofrendo a mesma dor Então volta pra mim o que passou Então volta pra mim o que passou Passou Pra te falar que eu sou feliz só com você Vamos de uma vez logo se entender Você também está sofrendo a mesma dor Vamos de uma vez logo se entender Vamos entregar a esse nosso amor É o nosso amor Liga pro meu celular Vai! A rosa! A rosa! E pode continuar dançando aí A tarde estava fria Eu esperando você E esperei na hora marcada Você não foi para me aquecer O telefone tocou Fiquei surpreso ao atender Alô meu bem eu falei E logo notei que não era você Liga pro meu celular Liga e diz que me quer E liga que eu quero ouvir Você dizer que quer ser minha mulher Liga pro meu celular E liga e diz que me quer Liga que eu quero ouvir Liga que eu quero ouvir Liga e diz que me quer ser minha mulher Liga que eu quero ouvir Você dizer que quer ser minha mulher O telefone tocou, fiquei surpreso ao atender Alô, meu bem, eu falei e logo notei que não era você Liga pro meu celular, liga e diz que me quer Liga que eu quero ouvir, você que sempre quer ser minha mulher Liga pro meu celular, liga e diz que me quer Liga que eu quero ouvir, você que sempre quer ser minha mulher Liga pro meu celular, liga e diz que me quer, que me quer Liga que eu quero ouvir, você que sempre quer ser minha mulher Vem, 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 vem Cleber Moreno no saco, é tudo super Tá lindo E aí, se ligou no celular? É a Larga São Júlio, o telefone tá cortado 9444-8861 E aí, se ligou no celular, liga e diz que se ligou no celular, liga e diz que me quer Acidente, acidente, com o som que vai rolar, liga e diz que me quer A festa não para, venha pra cá, pula-se lá, veja o chão, não pare de dançar, a festa é aqui. Alacazão. Balança, 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 balança. Oh, balança, eu canto todo mundo dançando. Se bora, se bora, com o Alacazão, eu não vivo pra você. Tá de um mais, é. Então vem comigo assim, vem. Sinta-se bem, com o som que vai rolar, aumente o som de gente, pra festa não parar. E venha pra cá, pula-se lá, veja o chão, não pare de dançar, a festa é aqui. Venha pra cá, pula-se lá, veja o chão, não pare de dançar, a festa é aqui. Agora sai do chão, bate na palma da mão, é Alacazão Júnior que balança a multidão. Agora sai do chão, bate na palma da mão, é Alacazão Júnior que balança a multidão. Agora sai do chão, bate na palma da mão, é Alacazão Júnior que balança a multidão. Agora sai do chão, bate na palma da mão, é Alacazão Júnior que balança esse pofão. Balança, balança, balança. Tá de voz, galera? Então vem comigo a gente, fala bem Sinta-se bem, com o som que vai rolar Aumente o som de DJ, pra festa não parar E venha pra cá, e pula sua vez a curtir Não pare de dançar, a festa é a que eu disse Vem, e a pra cá, e pula sua vez a curtir Não pare de dançar, a festa é a que eu não vejo Tirando o pézinho do chão, se bora, se bora, vai, vai Agora sai do chão, bate na palma da mão É ela, casa junho, que fala essa multidão Agora sai do chão, bate na palma da mão É ela, casa junho, tá demais, tá demais Agora sai do chão, bate na palma da mão É ela, casa junho, que fala essa multidão Agora sai do chão, bate na palma da mão É ela, casa junho, que balança esse povão No chão de pé, galera E dança, e dança, e dança É, demais, é demais, é demais, demais Alô, meu amiguinho, o coração Aumenta o volume Vá pra cá, são Se liga aí, ó E camurosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante não se envolve Nos trazem não, agindo o salão Vá lançar no chão, tô requebrando até o chão Até o chão Todo mundo Todo mundo requebrando e calçando Balançar gostoso, requebrando até o chão Se quiser falar de amor, fale com o sininho Eu vou te beijar Te encher de carinho Em matérias e amor Todos me conhecem bem Você fazer bravo, meu estilo Vai te ver Minha gata tá doida Vou te dar beijo na boca Beijar teu corpo inteiro Te deixar muito louca Vem, vem dançar Balançar com o pozão Remexe gostoso Parecendo até o chão Tomorosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante não se envolve Nos fascina Agitou o salão Balançar gostoso Requebrando, requebrando Prezinha, moreninha Muda e lourinha Me deixa doidinho Quando dança tremidinha O forró se uniu Invade o dom do Brasil Até que não gostava Quando o vilão resistiu Mulheres saradas Linda, desdobrantes Fofô de sereia Olhar de diamante Se tu não for de som Pode virar de bobeira Pode uma beca esperta Vem, vem Que amorosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Não se envolve Nos fascinão Agitou o salão E balançar gostoso Balançar, balançar Balançar Vai, vai, vai Opa, manso gostoso Tô lançando de ver todo mundo no clima E é, faz demais E se quiser falar de amor Fale com o Juninho Eu vou te beijar Te encher de carinho Em matérias de amor Todos me conhecem bem Vou te fazer vibrar No meu estilo vai e vem Minha gata tá doida Vou te dar beijo Não vou O cabelo já perdoa o pinteiro E deixa o outro lugar Vem, vem dançar Balançar, balançar Com o Bozão Rebece, gostoso Balançar, que é o chão Que amorosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Não se envolve Nos fascinão Agitou o salão E balançar gostoso Gostou, senhor, senhor Trensinha, moreninha Muita e lourinha Me deixa doidinho Voltando pra essa tremidinha O forro se uniu Viva de todo o Brasil Até que eu não gostava Quando o vinho não resistiu Mulheres saradas Líder deslumbrantes Corpo de sereia Olhar de diamante Se furam com o que sou Pode fenda de padeira Pode bater Esperto Vem, entra na brincadeira Amorosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos divóquinhos Você não agita o salão E balançar gostoso Vem, vem, eu sou, senhor Demurosa Rainha do funk poderosa Olhar de diamante Nos divóquinhos Nos fascinantes Do salão Bolsa do estorço Requebrando até o chão Vai, vai, até o chão Se for a todo mundo Balançando, aê Uhul Alaca, senhor, júlio Vamos, vem, eu sou, senhor Essa galera já conhece E é do Alaca, senhor Vamos fazer amor Vamos fazer amor Vem aqui pro salão Só não vale fazer amor Que não Se for a galera Vamos lá, vai Eu tô em duas mãos Te dê meu coração Saí da boemia Sei que você tá na linha Eu tô em duas mãos Te dê meu coração Saí da boemia Sei que você tá na minha Me dá teu endereço Quero saber teu nome Quero te dar um beijo Quero teu telefone Me dá teu endereço Quero saber teu nome Quero te dar um beijo Quero teu telefone Pra gente sair, pra gente passear Vamos curtir a noite na beira do mar Pra gente sair, pra gente passear Vamos curtir a noite na beira do mar Se você quiser curtir, te dou o meu calor Te dou o meu carinho, vamos fazer amor Se você quiser curtir, te dou o meu calor Te dou o meu carinho, vamos fazer amor Se você quiser curtir, te dou o meu calor Te dou o meu carinho, vamos fazer amor Se você quiser fugir, te dou o meu calor Te dou o meu carinho, vamos fazer amor E o telefone vai contar, ter 929-6336 Vem! Eu tô com duas mãos, te dê meu coração Saída boa em mim, eu sei que você tá na minha Me dá teu endereço e quero saber teu nome Quero te dar um beijo, quero teu telefone pra quê? Pra gente sair, pra gente passear Vamos curtir a noite na beira do mar Pra gente sair, pra gente passear, viu? Vamos curtir a noite na beira do mar Eu quero ver você dançando aqui Se você quiser fugir, te dou o meu calor Te dou o meu carinho, vamos fazer amor Se você quiser fugir, te dou o meu calor Te dou o meu carinho, vamos fazer amor Se você quiser fugir, te dou o meu calor Te dou o meu carinho, vamos fazer amor Se você quiser que eu te dou, meu calor Te dou, meu caramba, vou fazer amor Fazer, 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 fazer amor Tá demais, todo mundo no seu louco Balança, 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 balança Aí! É uma caça, julho! Valeu! Quer requebrar, quer? Então requebra, assim, ó! Piriripopão, piriripopão Piriripopão, piriripopão Piriripopão, piriripopão Piriripopão, piriripopão, viu? Tá gostando de que o fio sou, né? É porque o clima é aqui, assim, ó! É só clima de sucesso! Ei, ei! Piriripopão, piriripopão É a largação de louco Piriripopão, piriripopão E você vai dançar o escoço Piriripopão, piriripopão É de ciência pra quebrar Piriripopão, piriripopão E você vai se amarrar Balança um pouco, pouco Chama essa menina Bota pra mexer E desce bem gostoso Dançando desse jeito assim Dançando desse jeito assim Piriripopão, piriripopão Vem, 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 vem! Rapaz, com aquela menina ali dança gostosinho Você tá arrasando, viu? Tá arrasando, é só tem você aí Piriripopão, piriripopão Ela dançou de novo Piriripopão, piriripopão E você vai dançar o escoço Piriripopão, piriripopão E você vai se amarrar Balança um pouco todo Chama essa menina Bota pra mexer E desce bem gostoso Dançando desse jeito assim Mamãe Dançando desse jeito assim Piriripopão, piriripopão Vem, 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 vem! Rapaz, com aquela menina ali dança gostosinho Agora vai dançar aqui na frente, viu? Aqui que dança bem gostoso É de ciência, o fogão É de ciência, o fogão É de ciência, é de ciência, é de ciência Vai! Balança um pouco todo Chama essa menina Bota pra mexer E desce bem gostoso Dançando desse jeito assim Mamãe Dançando desse jeito assim Piriripopão, piriripopão Vai! Piriripopão, piriripopão É a marca a gente não Piriripopão E você vai dançar gostoso Todo esse é de ciência pra quebrar Piriripopão, piriripopão Você vai se amarrar Balança um pouco todo Ah, você gostou de balançar, né? Você sou um sapatrinho Dançando desse jeito assim Mamãe Dançando desse jeito assim Piriripopão, piriripopão Quero ver balançando Cara Ninguém se controlou não E as meninas Ficaram todas descontroladas Você de bem Vai! Simbora Silvestre Detona, detona E essa aqui vai fazer a mulherada Rebola e dançar, viu? É! Vai ficar ninguém parado, ó Simbora Vai, 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 vai É a nova dança E chegou agora E chegou agora Mexe, mexe, mexe Nesse dente e rola É a nova dança E chegou agora Mexe, mexe, mexe Nesse dente e rola E mexe, requebra, rebola E mexe, requebra, rebola E mexe, requebra, rebola Essa nova dança Ninguém se controla Mexe, requebra, rebola E mexe, requebra Mexe, mexe Requebra, rebola Essa nova dança Ninguém se controla Estão todos descontrolados Curtindo a raca, seu julho Ao vivo pra você Dançar, dançar, dançar É blando goxa com goxa Fica gostoso demais Ela é velha, ela é velha Ela é moça e o rapaz Ela é em cima, ela é embaixo Ela é na frente, ela é atrás Mexe, mexe, tá gostoso Isso aqui tá bom demais Mexe, mexe, tá gostoso Tá gostoso demais Rebola, rebola E mexe, requebra, rebola E mexe, requebra, rebola E mexe, requebra, rebola Essa nova dança Ninguém se controla Mexe, requebra Mexe, mexe Requebra, rebola E mexe, requebra, rebola Ninguém vai ficar controlado Aí, vai! O balanço gostoso É a lua dança Que chegou agora Nesse mexe, mexe Nesse vento enrola É a lua dança Que chegou agora Nesse mexe, mexe Nesse vento enrola Ela mudou goxa com goxa Fica gostoso demais Ela é velho, ela é velha Ela é moça e o rapaz Ela é em cima, ela é embaixo E ela na frente, ela é atrás Mexe, mexe, tá gostoso Isso aqui tá muito, tá bom demais Mexe, mexe, tá gostoso Então eu quero ver, quero ver, quero ver E mexe! E mexe, requebra, rebola E mexe, requebra, rebola E mexe, requebra, rebola Nessa nova dança Ninguém se controla E mexe, requebra E mexe, mexe Requebra, rebola E mexe, requebra, rebola Quero ver, mexe, mexe, mexe E mexe, mexe E mexe, requebra, rebola E mexe Oh, coisa bonitinha Todo mundo rebola Vai, gente, aí, vai E mexe, mexe, mexe E mexe, requebra, rebola E mexe, requebra, rebola Nessa nova dança Ninguém se controla Essa vai dar o que falar, viu? A La Casa Jura ao vivo Pra você dançar, dançar, dançar Em pausa E mexe, nada, parar Não para não 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 É um merор do Bonitigo Sozão Para não Porque eu sou Bonitigo Sozão Vem, 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 vem Não para não, não para não Não para não, não para não Porque eu sou bonito e gostosão Não para não, não para não Não quero ver todo mundo no salão Não para não, não para não Porque eu sou bonito e gostosão Canta pra mim Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, tesão, bonito e gostosão Demorou, mas chegou a minha vez De gritar pra todo mundo Que gostosa sou vocês Linda, tesuda, gostosa e boa ajuda 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 Lindo, tesão, bonito e gostosão Ah, por que parou, hein? Vamos lá! Não para não, não para não, eu quero ver todo mundo no salão Não para não, não para não, é o meloto bonito e gostosão Não para não, não para não, eu quero ver todo mundo no salão Não para não, não para não, é o meloto bonito e gostosão E gostosa sou vocês, meus babazinhos Cor de bonina, nesse teus lábios carnudos Face da cor de romã, girando igual a sucena Tá me deixando louco, a tua pele morena Teu jeitinho de pequena, muito linda e sensual Não tem igual, se eu ver, pago pra ver Não existe nesse mundo mulher igual a você Linda, tesuda, gostosa e boa suga Linda, tesuda, gostosa e boa suga Linda, tesuda, gostosa e boa suga É, linda, tesuda, você é, você é Linda, tesuda, gostosa e boa suga Lindo, tesão, bonito e gostosão Sou vocês Lindo, tesão, bonito e gostosão Lindo, beijão, bonito e gostosão Não para, não para não, não para não Eu quero ver todo mundo no salão Não para não, não para não Porque eu sou bonito e gostosão Não para não, não para não Eu quero ver todo mundo no salão Não para não, não para não Porque eu sou bonito e gostosão Eu sou bonito e gostosão Se bota todo mundo, balsam, 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 baby Vai lá, casam junto ao vivo pra vocês Show! E a galera do Brasil Vai dançar e vai curtir aí, ó Vai, 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 vai O clima é esse aí, viu? É só balanço, é só balando Vem balançar, vem balançar E a galera canta assim, ó Canta assim, ó Quero ouvir, quero ouvir, vem, vem Oh, 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 oh Oh, 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 oh E o Brasil cantar, e a galera tá assim, ó E o Brasil cantar, e a galera, e as princesas vem Oh, 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 oh E o Brasil cantar, e a galera tá assim, ó E as princesas vem Remesse, remesse, quero ver, vem, vem E a fantasia é muito forte, é muito envolvente Só sentir bonita, todo mundo, vindo, vinte Chame a galera, vamos comemorar Tudo suma que é forte, é feito pra dançar Compreta o seu meu irmão aqui na rola, não O suma que é forte, é tudo poder tão Vesse a cerveja, vamos comemorar Tudo suma que é forte, é feito pra dançar E o Brasil cantar, e a galera, e as princesas vem Oh, 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 oh E o Brasil cantar, e a galera tá assim, ó E as princesas vem Opa! É, Laca, Sanzúnio, tá vivo pra você Balança, balança Carrega do Brasil! Uou! E tu balança pra mim, quero ver mexendo um bom pão, mexendo vai E a fantasia é muito forte, é muito envolvente Só sentir bonita, todo mundo, todo vinte Chame a galera, vamos comemorar Tudo suma que é forte, é feito pra dançar Eu prego o seu do meu irmão aqui na rola, não O suma que é forte, é o suma que é forte, é tudo poder tão Desce a cerveja, vamos comemorar Tudo suma que é forte, é feito pra dançar E o Brasil cantar, e a galera, e as princesas vem Oh, 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 oh E o Brasil cantar, e a galera tá assim, ó E as princesas vem Sim! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lindo demais, é! Oh, oh, oh A vivo pra você aí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Remexe, remexe, remexe E essa é a galera do meu Brasil Tem mais sucesso aí, ó Se liga aí, se liga aí Vem! E você agora vai dançar já daqui, viu? Vai mexer com você aí Pega seu vasinho, vem dançar Se tu não vai, eu vou Se eu não vou, tu vem Todo dia eu vou pro forró E você também Se tu não vai, eu vou Se eu não vou, tu vem Todo dia eu vou pro forró E você também Oh, balanço gostoso, é! Tá lindo demais, todo mundo Remexe e balançando Vem comigo assim, vem, vem Se tu não vai, eu vou Se eu não vou, tu vem Todo dia eu vou pro forró E você também Se tu não vai, eu vou Se eu não vou, tu vem Todo dia eu vou pro forró E você vai também Se tu não vai, eu vou Se eu não, não vou, tu vem Todo dia eu vou pro forró E você também Se tu não vai, eu vou Se eu não vou, tu vem Todo dia eu vou pro forró E você também E você fica agitada Quando rola o som Nesse clima tão gostoso, tudo é tão bom E você fica agitado quando roda o som Nesse clima tão gostoso, tudo é tão bom E é de coração, não tem apelação Pra galera aqui na frente eu canto esse refrão E é de coração, não tem apelação Pra galera eu canto o refrão assim, vem comigo! Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Todo dia eu vou pro forra e você também Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Todo dia eu vou pro forra e você vai também Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Todo dia eu vou pro forra e você também Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Todo dia você vai também comigo aí Dançar com a la casa, se eu não vim, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim Oh, balança gostoso, todo mundo balançando e curtindo E você fica agitada quando roda o som Nesse clima tão gostoso, tudo é tão bom E você fica agitada quando roda o som E nesse clima tão gostoso, tudo é tão bom E é de coração, não tem apelação Pra galera que não enfrentou todo esse refrão E é de coração, não tem apelação Pra galera que não enfrentou todo esse refrão Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Todo dia eu vou pro forra e você também Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Todo dia eu vou pro forra e você também Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Se tu não vai eu vou, se eu não vou tu vem Todo dia eu vou pro forra e você vai tu vem Remece, 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 balança, balança, balança Gostozinho aí E é só ligar pra Flávia Almeida Pelo 9 2 9 9 6 3 3 6 Valeu, valeu Essa o coração vai doer Essa não vale chorar não, viu Porque vai apaixonar você mais uma vez Quando você me deixou a minha vida desabou Quando você me deixou a minha vida desabou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Amor, não me deixou a minha vida desabou Quando você me deixou a minha vida desabou Eu não sabia que a separação faz um homem chorar Feito criança com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer Estou sozinho, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim Amor, não me deixe assim Amor, não me deixe assim Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô Eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Que coisa linda, todo mundo dançando Até beijo na boca, fome aí, viu? A história é a seguinte Quero ver todo mundo agora botando a mochinha pra cima aí, vai Tá lindo! Tá lindo! Cante comigo! Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança Quer ouvir? Falei com a gente Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Então pode, 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 vai, vem! Pra fazer diferente, volta a chapa verde pra gente dançar Me diz quem é a menina Então não se fascina E alucina, querendo deixar Ela dança, eu danço Eu danço, eu danço, eu danço, eu danço Vai! Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Quero ouvir! Falei! É! Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Valeu o que eu sei pra fazer diferente Bota a chapa quente pra gente dançar Quem diz quem é a menina que dança e fascina Me alucina que eu sou uma voz Quero ouvir, quero ouvir Ela dança, eu danço, balanço e balanço Eu sinto assim o campo que me faz cantar É quando eu te vejo, desperta um desejo Eu lembro do seu beijo que não para de sonhar Ela só quis ser beijar Quero ouvir, beijar Pode beijar que o chãozinho ele é Vem comigo dançar Dançar, dançar, dançar Quero ouvir vocês Se ela dança, se ela dança Se ela dança, eu danço, balanço e balanço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Vai valer com o DJ Pra fazer diferente Bota a chapa quente pra gente dançar Quem diz quem é a menina que dança e fascina Me alucina querendo beijar Se ela dança, eu danço e balanço Se ela dança, eu danço e balanço Esse doce encanto que me faz cantar É quando eu te beijo Desperta um desejo E a galera solta a voz e canta Coloca essa chuveira Ela só pensa e beija Beija, beija, beija E vem comigo dança Dança, dança, dança Ela só pensa e beija E beija, beija, beija E vem comigo dança Dança, dança, dança Vem, vem, quero, vem Se ela dança, eu danço Faz demais Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, vem, 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 vem Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Se ela dança, eu danço Se ela dança, eu danço Falei com o DJ Sinta-se bem Com o som que vai rolar Aumente o som DJ Pra festa não parar Venha pra cá Pular sua vez A curtir Não pare de dançar A festa é aqui Tira o pé do chão Quero ver todo mundo No clima, no clima Alô DJ Sina Se liga aí Sinta-se bem Com o som que vai rolar Aumente o som DJ Pra festa não parar Venha pra cá Pular sua vez a curtir Não pare de dançar A festa é aqui A cola sai do chão Assim na palma da mão É a la casa Com o som que balança a mocidão A galã que gosta de curtir Volta aí, viu? A festa mix é aqui Com a laca Sansunho Quero ver você Quero ver você Quero ver você Pular Tirar o pé do chão Vai, vai, vai Se liga aí Se liga aí De cena Pular sua vez a curtir Não pare de dançar A festa é aqui Eu disse Venha pra cá Pular sua vez a curtir Não pare de dançar A festa, a festa é aqui, ó Então tira o pé do chão Coro sai do chão Assim na palma da mão É a la casa Sansunho Que balança a mocidão Agora já do chão Passa na palma da mão É a la casa Sansunho Que balança a mocidão É o bicho, é o bicho E se liga aí Tá aqui na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Tá aqui na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Tá aqui na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Tá aqui na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Eu esperei de agosto até janeiro Caí a primeira chuva, a senha do formigueiro Ela é gostosa, não precisa de tempero Ela é gostosa, não precisa de gordura Pois sei lá, tem no traseiro É difícil me pegar quando tá no formigueiro Se você não se cuidar é picar do cor inteiro Pode até me ficar, mas eu como seu traseiro Tá aqui na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Tá aqui na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Vem, 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 vem É, a pica é dessa aí, viu? E a diferença tá no ar Se liga só na história aí, se liga aí Eu esperei de agosto até janeiro Caí a primeira chuva, a senha do formigueiro Ela é gostosa, não precisa de tempero Nem precisa de gordura, pois ela tem no traseiro É difícil me pegar quando tá no formigueiro Se você não se cuidar é picar do cor inteiro Pode até me pegar, mas eu como quero ouvir você Cai no meu terreiro, cai aqui Tá demais, tá demais Eu tô comendo sua budinha Agora bota a mãozinha na cabeça e isso Agora desce comigo Olha o pancadão, vem Tá aqui na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Cai, tá na jura, cara, fica a cabertinha Se cair no meu terreiro eu vou comer sua budinha Valeu, minha jura, ajuda, galera